Olha o que que tem na casa que a gente encontrou na casa, tá ligado? A gente tava lá de Bob e veio visitar nós. Ih, caraca, lá vem. Vai mandar onde? No zap? Mandar no zap. Deixa eu ver. Guizinho, obrigado pelo ressame, mano. Ó, vou até agradecer o ressame na live, mano. Todo notebook tem como botar, não. Valeu, Maguinho. O que que é isso? Isso é... É... É macaquinho? É miquinho? 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 Caraca. Tem um monte lá, mané. Vários miquinho, mané. Só aí tem cinco. Aí parece que no outro lado tinha outra família. Ih. Aí tem esquilo também lá. Não, esquilo é impossível. Tem? Só não é aquele esquilo americano, o americano. Mas tem esquilo. Não existe esquilo no Brasil? É, bó. Sabia não, mané. É esquilo, é. O chat, ó. O que tem lá em casa é isso daqui. Eu mostro pra vocês, ó. Isso aqui é... Amiquinho, não é não? O Gilão... O Gilão falou pra gente vai arrumar um rolê que a gente vai ficar maluco. Quero ver, Gilão. Eu quero que o Gilão arranje um rolê... Deve ser um tour... Deve ser um tour na fábrica da Sergel. Eu quero que o Gilão arranje um rolê na parada no Expressin, porra. Expressin humilde. Aquele elimine. Ô Gilão, me arruma o pleito. Ué, aqueles são muito pequenininhos. Aí, chat, que animais é isso aí? Tem quem me arruma? Tem quem me arruma? Olha ele aí do teu lado. O que que vai? O que vai? É lá em casa. O pessoal do meu chat falou que é sagui. Aqui, ó. Sagui? Isso, Gil. Eu não manjo de macaco, não. Pra mim era mico. Como é que a gente vai dar nome? É tudo igual? É mico. Ah, então. Minha mãe chama isso aí de soninho. Soninho. Shane, olha esse caso aí pra mim agora. Isso, Gil. Mico e sagui é a mesma coisa? Não, mas como é que a gente vai dar nome? É tudo igual? Aí eu sei lá, mano. Não sou bi... Não sou biologista, não. São cinco. Vamos lá. Só aí nessa árvore tinha cinco. Aonde? Aquele elimine. Aquele no Ceará é só aí, o cara falou. Ué, aqueles são muito pequenininhos. Tu for com amendoim, frutas, essas paradas, ele vem na sua mão. Pô, mas aí eu acho que é meio zoado fazer isso, mano. Porque senão tu vai acostumar, tá ligado? Não zoado nada, pô. Não, mas... Tá falando de... Beleza, tu vai estar almoçando na cozinha. O bicho vai entrar na tua janela. Aqui, ó. Paga o aluguel aqui, ó. Vai botar só a mãozinha aqui, ó. Aqui, ó. Não. Paga o aluguel. Isso aí, minha mãe... Minha mãe já... Minha mãe já tem visto isso aí, já. Vai dar... Vai trocar soco com os teus cachorro. Vai pegar a ração deles. Isso aí eu tô ligado. É, então. Mas eu vou te falar. Não pode ficar dando essa moral, não. Porra, bichos são viciados em jujuba, mané. Tipo cocaína pra eles. Jujuba pro macaco. Jujuba pro macaco, o macaco fica como? É sério, porra. Ó, meu pagamento é no cartão. Quero pagar no cartão. É sério, jujuba, mané. Rato, o ato assuntos não vai ser cancelado, rato. É cancelado o caralho. Tá melhor hoje? Sabe o que eu vou fazer lá na Fiocruz? Meu Deus do céu, mano. Eu botava... O que acontece? Agora eu vou ser cancelado. E eu... Quando o animalzinho entrava na... Na sala... Na sala... Você não podia tocar nele. Você tinha que chamar o controle animal. Então você parava de trabalhar. Dependendo do horário que você fizesse... Que o animalzinho chegasse... Você podia já ir embora. Bater o ponto e ir embora, tá ligado? Aí tinha um esquema lá, mané. Porque o que acontece? Minha mãe já teve esse bichinho. E eles adoram jujuba. Jujuba... Mano... Lude. Sem sacanagem. Eu pegava na janela... Já... Já olhava já. Eu pegava... Pegava jujubinha... Botava na janela... Aí eles vinham como, mané? Tipo o Toretto, tá ligado? Botava os três, fazia um caminho de rato... E eles entravam, fechavam a janela... Oh, caralho! A porra do bicho entrou aqui! Aí chama o controle animal. Aí eu já, porra... Tem que ir embora, né? Não vou conseguir trabalhar hoje, aí. Meu Deus do céu, velho. Porra, não vou conseguir trabalhar, lá, né? Carioca, né, Lude? Caraca, não. Eu não queria ir jujuba pra macaco, não! Quando ele tá desmotivado... Os anjos, eu tô dando esporra ali, ó. E aí, ó. Obrigado.